Maurício, temos dois quadrinhos aqui que eu quero ver se você é mureteiro ou se você aguenta. Que é aqueles que a Zoe tava te reclamando. Ai, ai, ai. Diretoria, bota o outro aí pra ver se o homem aguenta. Eu vou te dar duas opções, você escolhe uma, tá? Tropa de Elite. Você gosta mais de Tropa de Elite que você faz de Deus? Eu gosto mais. Não, eu gosto dos dois. Os dois são bons. Mas eu gosto mais de Tropa de Elite. Próxima. Coca ou Pepsi? O que você prefere? Coca. Próxima. Galvão, Bueno e Luiz Roberto. Os dois narraram Glória e Suzy. Galvão nunca narrou, não. Não? Nunca narrou. Nem o Pan. E eu queria. Nem o Pan não era ele? Não. Caralho, o Galvão nunca narrou um título seu? Nunca. Quem narrou a final olímpica? Foi? Eu não lembro quem que foi, não. Eu acho que foi. Foi o Luiz Roberto? Eu acho que foi o Luiz Roberto. Caralho, o Galvão nunca narrou. Mas eu, o Galvão. Pô, mas vem cá. Apesar de ser da Globo, né, cara? A tua geração nunca viu, nunca teve o Galvão narrando o título? Não. Eu nunca tive. Ô, Galvão, vamos fazer uma mentira aí e narrar os últimos três pontos, Galvão. Para os meninos, porra. Não, para mim, eu queria que ele narrasse um jogo meu, jogando. Caralho. Que pena, cara. Próximo. Globo ou SBT? SBT. Estou com raiva da Globo, né? Próximo. Você prefere, este ano, que o seu candidato Jair Bolsonaro seja eleito ou que o Brasil ganhe a Copa? Bolsonaro eleito. É muito maior, né? Copa não tem outra lá. O Brasil não só tem um para cuidar. Eu estou querendo a Copa. Não, moço. Estou errado, né? Estou errado. Estou errado, né? Não é gosto muito. Não pode ser os dois, não? É, não dá. Mas vai que, né? Mas, enfim, próximo. Essa pergunta é muito difícil, cara. Essa realmente é muito difícil. Repensar? Eu vou pensar um pouquinho aqui. O Bolsonaro, meu Deus. Próximo. Essa é protocolar. Você prefere o Messi ou o Cristiano Ronaldo? Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Você conhece o talento. Aham. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Próximo. Monarque ou Felipe Neto? Monarque, sem dúvida. Moleque otário. Tu tem birra com o meu? Não. Você está louco. Esse cara me irrita. Só de olhar para a cara dele. Não. Você é a favor ou contra a vacina? Para criança. Eu sou contra a obrigatoriedade. Também. Para criança? Contra. Os números são bem... São. É bem conflitante. Meus filhos não tomaram. Nem vão tomar. Próximo. Se tiver. Não tem. Agora tem o último quadro que é você dar nota. Agora o que o Azul estava falando. Agora o Coru Conda. Nota de 0 a 10? Você não vai embora daqui sem almoço. Nota de 0 a 10? Eu vou botar uma pessoa e tu dá uma nota de 0 a 10. Tá? Vamos lá. Bora, diretor. Marcelo Adnetso. Meu amigo, hein? Pega a mão. Não, eu achei um cara inteligente. Trabalha na Globo, né, cara? Eita puto, cara. Eu vou dar 5 para ele, vai. 5 está bom. Está bom. Próximo. Aí, ó. Ah, 0. Você é 0. Não, espera aí. Não, é 0. Mas o cara revolucionou a internet. Não, é 0. É 0. Não quer nem separar profissional de pessoa. É 0 para os 2. Seus filhos assistem? Não. O meu filho assiste o prêmio dele. O irmão dele, o Lucas, né? É. Mas o Lucas não se mete em política. Não, ele é só... Tranquilo. Tranquilo. Próximo. E o Douglas? Vou separar. Não tem como separar também, não. Pô, jogador, velho. Jogador daria 8 para ele, para o jogador. Mas eu vou dar... Vai 6 para ele. Vou dar 6 para ele. Ficou chateado, né? De ele ter... Muito. Próxima. Felipe Andreoli. Ixi, Maria. Eu vou dar 2. Pô, você está pondo só o cara que eu não gosto, velho. Não, mentira. Não, mentira. Só o Bolsonaro que você pôs que eu gosto aí. Próximo. Agora você vai gostar. 2 está bom. Próximo. Aí, Gabriel Monteiro. Eu sei que você gosta do Gabriel Monteiro. Eu gosto dele, eu gosto dele. É um cara... É um bom, um cara bom. Vou dar 8 para ele. Aí, está vendo? Pode só reclamar. Vai ver se ficou próximo. Acho que você gosta também. Galvão Bueno. Olha aí, mais um que você gosta. Pois é, mas trabalha na Globo, cara. Por que ele... Por que ele... Por que ele... Ele é contra o governo, cara? Ele é contra o governo. Será? É, ué. Será? Ela é meio esquerda, né? Meio canhota. Será? Será que não? Tenho dúvida. Tá, mas eu gosto... Eu vou dar profissional, tá? Tá, não. Profissional. Vou dar 7 para ele. Só 7 para o Galvão Narrador? É, 7. Você é magoado com a Globo Próxima. E a Globo Próxima? Está aí, olha. Zero, é zero. Essa é zero. É zero. Sem credibilidade nenhuma, zero. Está puto para garante. Não pelo que aconteceu comigo, Rica. Eu estou puto pelo que ela faz pela sociedade. Ela estraga. Em vez, ela tem um poder muito grande. Sempre teve de eleger quem que ela queria, quem que ela quisesse. Mas o que ela faz para a sociedade, ela é prejudicial. Entendeu? E ela está detrupando muito. Ela está enviesando muito. Está muita coisa, muita coisa. Tem mais, diretor? Para ele dar nota ou acabou? Luciano Huck, gosta dele? Cara, eu gostava dele. Até ele começar a falar mal do governo. Bom, mas você está fechado com o Bolsonaro. Puta que pariu. Você falou mal do Bolsonaro, você não gosta mais. Não, porque ele... A intenção é a política dele, né? É, mas desistiu, né? Eu leio do gado porque... Não, ele viu que não ia dar certo. Estragar essa carreira linda dele para se... É, e não. O que é essa porra? Mas eu vou dar seis para ele. Eu gosto dele também. Tem mais? Pela história dele. É um cara que tem uma história muito legal. E a Ludmilla? Eu não conheço nem essa mulher, mãe. Ela canta, porra. Mal sucesso, porra. Ludmilla, é hoje. É hoje. Ah, Ludmilla, cara. Tá bom, seis também para ela, para ela não ficar chateada. Tem mais? Diego Maradona, um exemplo para os seus filhos? É, pois é. Um exemplo para o seu caminho? Não, não é. Dois também para ele. Pelo que jogava. É. E a Xuxa Meneghal, você está frustrado com ela? Também estou chateado. Você só põe gente que eu estou chateado, né? Não, para de mentir. Eu botei um monte de gente que você gosta aí, porra. É, você pôs dois e cinquenta que eu não gosto. Mas é que a ideia que é essa, né? Nota um para ela, nota um. Tem mais e acabou? A Xuxa acabou. Faço bem. A Xuxa, para nós, era uma rainha e tal, né? Eu tenho uma dificuldade em ficar bravo com a Xuxa. Do caralho. Você tem certeza, não? É porque você é mãe da época dela, né? Você é da época dos baixinhos. Você tem certeza, eu tenho quarenta e três anos. Caralho, eu vi a Xuxa sair da nave. Porra, a Xuxa era a namorada do Senna. A Xuxa era a minha heroína. De repente, a Xuxa fala um negócio para todo mundo. Porra, a Xuxa está errada. Eu falo, eu também acho, mas eu não quero xingar ela. É, você é da sua geração. Porra, eu não vou xingar a Xuxa, porra. Não, eu não. Eu já peguei outra geração, já. Você é do que? Geração? O que era infantil quando era você? Cara, na época era Thundercats, né? He-Man. Thundercats. Aqueles Capitão Planeta. Não, mas eu assisti Thundercats e He-Man também. Aliás, eu trouxe o dublador do He-Man aqui, o Garcia. É? É. Cara, o dia que eu conheci ele, eu vou contar uma história para encerrar. Eu conheci o Garcia, eu estava numa festa. Era um pagode que tinha lá na barra. Sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? Todo mundo conhece todo mundo no meio do nada, né? Então, você está sentado, tem artista, jogador, traficante, tudo no meio da merda. Você não sabe quem é quem ali. Aí, tu está tendo um pagodinho lá, tal, não sei o que. Aí está o Andrezinho do Molejo, o Conrado, a Luca, André Sorvetão, a Fontenelle, tal. De repente, um amigo meu, tipo, pô, o Conrado, vem aqui, que eu conheço um cara. Eu falei, tá, claro. Ele falou assim, pô, esse aqui é o Garcia. Aí eu falei assim, tudo bem, Garcia? Prazer, prazer. Eu falei, não, Garcia, fala com ele, tal, não sei o que. Ele, é, olá, Adam. Eu vou me transformar. Eu, caralho! Aí ele, ah, não, desculpa, é que ele pediu pra eu... Eu falei, você é o Rimei. Ele falou, é, eu faço o Rimei. Falei, meu Deus do céu, você faz... Caralho! Eu virei amigo dele no dia. Eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, você é muito meu ídolo. Cara, é incrível isso. Caralho, o Rimei estava falando comigo, cara. Pelo poderes... Pô, ele manda áudio uns três vezes, esquece. Foda-se. Eu falei, caralho, o Rimei está mandando áudio, porra. Está maluco? Ah! Cara, imagino que eu era fã demais. É muito maneiro. Eu vou mandar, eu vou falar pra ele te mandar áudio. Eu vou te repassar. É muito foda. Cara, é muito foda. É foda. Porque volta lá na tua... Você fala, mano, caralho. É foda. Maurício... E essas coisas que remetem à infância é foda, cara. Eu tenho isso com McDonald's. Eu estava falando aqui ontem com quem? Acho que com o Monarco ou com o Arthur, minha mãe, falei. Falei, McDonald's ou Burger King? Eu botei no outro cara. Falei assim, cara, o McDonald's, mas assim... Eu não sei nem se é o lanche. É porque quando a gente era pequeno, ir no McDonald's... É verdade, cara. Tu fica com essa porra no coração. Nostalgia total, né, cara? Nostalgia total. Tu fica com essa porra como se fosse um momento de prazer que você não quer tirar. Eu sou assim com o estádio de futebol. Falou pra mim, vamos no jogo? Pô, já vem meu avô, meu pai e eu. Quero ir. Quero ir. Não importa qual é o jogo. Eu quero ir. Foda, né? Remete lá atrás. É fantástico. É foda. Olha, Maurício acaba de dizer que ele gosta quando remete lá atrás. Depois vem falar que o cara é homofóbico. Maurício, irmão. Obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui, cara. Prazer mesmo. E de novo, muito obrigado por tudo que você fez pela seleção. Eu sou muito fã. Eu sou muito grato por todos os bons momentos que eu vivi aí. Com os amigos, com o meu pai, vendo vocês jogarem. A você e a todos da seleção lá. E tomara que acabe essa palhaçada e que o Brasil saiba separar o ídolo que você é, das suas opiniões e que isso siga. Parabéns. Que você tenha muito sucesso. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado, irmão. Apesar de você não acreditar em Deus, que Deus continue te abençoando, que você é um cara inteligentíssimo e ajuda muita gente que está lá te vendo, que não entende muita coisa e você explica. Isso aí é muito importante o seu papel. Parabéns, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão.